A gente tem que ter coragem, você viu aí queda, você viu aí ladeira e tem vitória do América, mas não foi no campeonato pernambucano não e você vai ver porque a gente falou em queda. Ladeiras de Olinda repletas de gente, carnaval chegando, todo mundo se divertindo e espaço também para uma competição tradicional, a corrida dos bonecos gigantes. Tarefa difícil, a combinação peso mais calor derruba qualquer um e para essa prova ficar ainda mais com o cara de Globo Esporte tem a corrida dos mascotes e preste atenção aí no pódio, Ibis em segundo lugar, você conhece a fama né? Nos anos 80 o Ibis ficou conhecido como o pior time do mundo, foram quase 4 anos sem vencer um joguinho sequer, pois bem, reta final da corrida dos bonecos, o mascote do Ibis liderando até que... Hoje não, hoje não, hoje sim! Eu olhei para trás e pensei se tinha alguém chegando e vi que era só o América, se fosse esporte de santo e náutica eu não caía. Caí de proposta, deixei o América passar, levantei e tem nem segundo. Vitória no colo do América, alto do pódio para o periquito. No futebol, a história é mais ou menos parecida, com os papéis trocados. O Mequinha entrou no Ademir Cunha como lanterna do estadual, em seis jogos, um empate e cinco derrotas e o central estava afim de engordar essa conta. Dezoito minutos, Lenilson recebeu o lançamento, invadiu a área, tirou o zagueiro e mandou um chutaço, um a zero. No segundo tempo, Esperança Verde, cruzamento de Roma para Juliano Roma, empate do América. A euforia durou pouco. Pimenta selou a vitória do central, dois a um. Sexta derrota do América, que segue esperando um tropeço dos adversários para conseguir vencer. Tchau.